25 processos, 4.8.500.4.3.85.2011.31. Aterração das características técnicas da Central Geradora Eólica Santo Antônio de Pádua, outorgada por meio da portaria 419 de 2012 à Central Geradora Eólica Santo Antônio de Pádua S.A., localizada no município de Traíria e no estado do Ceará. Diretor relator, doutor José Jurosa. Em 8 de fevereiro de 2013, a empresa Santo Antônio de Pádua solicitou alteração de características técnicas da Eólica Santo Antônio de Pádua, quando foi apresentado para documentação necessária a instrução do processo, complementado somente em 6 de setembro de 2013. Em 3 de dezembro de 2013, mediante nota técnico 415, a ECG fez análise do assunto e posteriormente encaminhou o processo para o MME. Em 28 de março, o MME restituiu os autos do processo, manifestando favoravelmente a alteração das características técnicas da referida Central Geradora. Em 10 de abril, mediante nota técnico 101, a ECG concluiu a análise do assunto e encomunhou o processo para a deliberação desse colegiado. Por fim, a minuta de resolução autorizativa proposta pela ECG foi chancelada pela Procuradoria em geral. É o relatório. Procuradoria. Aqui a proposta de alteração de características técnicas. A matéria já foi objeto de análise por parte do MME. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trato-se de solicitação formulada pela empresa Santo Antônio de Pádua para alteração de potência instalada do layout e do sistema de transmissão de interesse restrito da eólica Santo Antônio Este empreendimento foi otorgado inicialmente com 16.100 kW de potência instalada e 8.200 kW médio de garantia física de energia, constituído de 7 unidades geradoras de 2.300 kW cada uma. Parte da energia proveniente desta usina, correspondente a 6.400 kW médio, foi comercializada no leilão 2 de 2011. Com a alteração solicitada, a interessada pretende alterar o modelo e a configuração do parque gerador, que passará a ser concedido de 7 unidades geradoras de 2.000 kW cada, implicando na alteração da potência instalada para 14.000 kW. Ressalta-se que para este tipo de modificação, a partir da publicação 132 de abril de 2013, a competência para autorização passou a ser do MME. Assim como o MME autorizou a alteração solicitada pelo empreendedor, cabe ao NEL tão somente emitir a correspondente resolução autorizativa conforme a minuta encaminhada pela SCG. Senhores, esse é o primeiro processo que retorna já na modalidade que o MME diz que é uma modalidade alterada, simplificada, que na verdade não modifica muita coisa não, mas a gente encaminha para o MME, o MME manda um ofício para a EPE, a EPE analisa, devolve o MME e o MME fala ok, aí nós emitimos a resolução. Então, na verdade, é um trâmite que ainda fica o MME no meio. E para, em casos anteriores, de alteração de potência, a SCG, ela tinha uma delegação dada pela diretoria de fazer esse, emitir um despacho fazendo essa alteração de características técnicas. Dada essa alteração, eu não coloquei isso no voto, mas eu acho que era bem pertinente, visto que o MME já aprovou, já está tudo certo, é só um despacho. De alteração de características técnicas, eu acho que a gente pudesse novamente delegar a SCG e isso, essa competência, para que não tenhamos que vir aqui à diretoria. Mas eu ressalto que ainda nós temos um caminho a percorrer lá no Ministério, que nós queremos que seja um pouco mais simplificado. E isso foi a conversa que o doutor Léo teve, participou comigo, mais o secretário Altino e o Bertol, para a gente tentar, e o André também participou de uma parte da reunião, para a gente tentar simplificar um pouco mais esse processo ainda. Então, eu não sei se é oportuno eu colocar isso aqui já, essa delegação, ou seria um momento próprio para isso? Não, Juros, eu acho que é um momento próprio, porque normalmente, delegação a gente faz no reunião administrativa e tem uma resolução que a gente consolida todas as delegações. Eu só abordei, porque eu acho que foi oportuno nesse ponto, que na hora que levar na administrativa, eu já levo um assunto que todo mundo já conhece. Então, eu vou ler o dispositivo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme inútil e aneco, que visa alterar as características TEC da EOL Santo Antônio de Pato. É o voto. Em discussão, eu só quero concordar com você que eu acho que ainda temos... Bastante a andar ainda. Bastante a andar. Até, bem recentemente, me foi indagado se esse assunto já estava completamente resolvido e eu entendi que não. 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 Eu até, de alguma maneira, surpreendeu lá o interlocutor, achando que já tinha sido resolvido. Eu falei, não. Eu acho que teve, como você falou, avanço já na direção correta, mas ainda não está resolvido. Porque, de fato, se entra aqui e a gente tem que mandar para o Ministério, ouva a EPE, volta para cá para deliberar, esse trâmite não vai acontecer com a agilidade que precisa. Eu acho que aí é aquela história que nós já falamos. Nós precisamos repensar, talvez, o nível de habilitação para deixar, talvez, uma coisa mais genérica, para não precisar qualquer alteração, ser submetida a essa alteração de característica técnica e, talvez, colocar os parâmetros em alguma disciplina e, desde que o observado está esse parâmetro, isso não precisa dar essa passeada toda por aí. Embora que, nesse caso específico, pode-se observar que não demorou muito, mas, mesmo assim, dia 3 de dezembro, se o processo estivesse todo dentro da ANEL, nós poderíamos deliberar logo em seguida. só em março, ou seja, 4 meses depois que restituiu o processo a ANEL. Nós poderíamos ter, se não, 4 meses, mas, pelo menos, uns 2 meses, aí nós teríamos ganho nesse processo aí. É, eu até estava olhando no início do seu relato, a não ser que a gente não tenha instruído o que normalmente acontece com todos os elementos do seu pedido, mas, na verdade, ele pediu em fevereiro de 2013. Mas só complementou em 6 de setembro, está no primeiro item lá. Ou seja, em 6 de setembro, aí nós demoramos 2 meses, praticamente, aqui dentro para fazer o processamento, né, que aí, em 3 de dezembro, nós encaminhamos a nota técnica ao MME. E só em 28 de março que o MME restituiu, que aí é o trâmite, mandar para o MME, para a EPE voltar e o MME devolver, né, não? Pois é, mas, mês de fevereiro a setembro, o que eu acho que precisa revisitar de um modo de gerar o processo, a não ser que logo na sequência do recebimento em fevereiro, tenha identificado a necessidade de complementação e aí o agente demorou tanto tempo. Não, mas é isso que está escrito. Quando foi apresentado, parte da documentação necessária e complementada somente em setembro. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não sei se é o caso aqui, mas em alguns processos, às vezes o agente estui o processo imaginando que entregou a documentação e só é dado a ele um feedback que não demora, não sei se é o caso. Estou dizendo aqui, eu acho que o processo precisa ser melhorado de um modo geral para ter clareza. Por exemplo, eu sei que no processo de anuência, acho que de garantia, não sei se é o caso aqui ou se pode ir por esse caminho, mas a SFF já coloca na página da Anel na internet quais os documentos necessários são. Quais são o checklist, né? Porque eu acho que tem que fazer, imagino que aqui talvez, se tiver uma disciplina bem clara, possa fazer, é, vamos dizer assim, é fazer uma análise da admissibilidade do pedido. Porque a gente já sabe na hora que não está comprado. É um checklist, ele olha. Checklist, né? Você cumpriu, ok, senão nem entrega, né? Mas enfim, o que eu só queria dizer é que eu acho que já avançou muito bem, mas é um assunto que eu acho que ainda precisa... Ficou acordado naquela reunião que ainda, eu faria uma interlocução com mais pessoas dentro do Ministério para tentar melhorar isso daí. Ô, Romeu, esse assunto, o diagnóstico está perfeito, né? Tanto o Anel quanto o MME entende que o tempo é um tempo relativamente elevado, né? E a gente percebe uma boa intenção no sentido de reduzir. Eu acho que é só agora pegar as equipes técnicas, juntar e definir um prazo, mas eu diria que ele está maduro para que a gente possa reduzir e até definir novas responsabilidades. Se for o caso, né? Acho que é oportuno aí. É, mas é importante ressaltar que tem duas portarias que para a gente reduzir mesmo nós temos que alterá-las. Então, é nesse sentido que eu fiquei de conversar ainda dentro do Ministério para ver se a alteração dessas portarias eles estão dispostos a enfrentar, né? Senão não mexe, senão não muda muita coisa, Romeu. Mas se eu só então entender, quer dizer, na verdade teve um primeiro momento que a Anel decidia ouvir do Ministério, depois o Ministério é que decidia, agora voltou para a Anel, é isso? É assim que hoje está valendo? É, hoje é o seguinte, quem emite o ato final é a Anel, em linha geral. Mas nós fazemos o início e o fim, tá? E o meio ficou no Ministério, que na verdade ficou como intermediário. Passa para ele, vai a EPE, a EPE retorna, ele olha, tá ok, devolve para a Anel. Falou, tá ok. Então, nós iniciamos e terminamos o processo. Então, já foi alterada a portaria? Não, a portaria não, foi alterada a metodologia lá dentro, o rito lá dentro. Não, mas a última portaria não, por favor, não falava que era do Ministério? Sim. A última, penúltima, pelo momento parece. Acho que é 132. Não lembro o número. É a última que falava do Ministério. Pois é. É isso que eu não estou entendendo. A rigor, a primeira portaria que saiu, ela dizia que o Anel continuava com a competência para decidir, mas deveria ouvir o Ministério. E o Ministério iria, eventualmente, ouvir a EPE. Isso é uma portaria 432, se eu não estou enganado. Depois saiu uma segunda portaria, e essa portaria que está valendo, ela estabeleceu que ao Ministério compete, não ser ouvido, mas autorizar as mudanças de características técnicas. Desde que, ela tem uma série de condições. Mudança de, desde que essa alteração implique em mudança de garantia física, de localização e de potência. Então, a autorização é do Ministério com base na portaria 132, que é a última portaria que está em vigor. O que o Ministério estava fazendo, até bem recentemente, é, com base nessa competência estabelecida nessa portaria, ele autorizava e emitia uma portaria com alteração. Agora, ele passou, ele mudou o procedimento. Então, ele está autorizando, mas ele não emite um ato. Ele encaminha para a ANEL, para a ANEL formalizar aquilo que ele autorizou. Eu achando até que piorou. Eu também acho... Não, eu acho que não piorou, sabe no que sentido? Que não vai para o conjuro. O que demorava neles, quando eles concordavam, aí mandava para o conjuro e aí o negócio demorava. Aí demorava meses lá dentro do conjuro para analisar a pertinência. Essa foi uma das alegações lá da Secretaria. Então, eu ia falar o seguinte, quando nós entendemos que está autorizado, a gente emite um ofício para a ANEL, ó. Está autorizado. Pronto, aí a ANEL... Não está bom, do mesmo jeito não está bom. Tem outros elementos que merecem consideração, porque a ANEL faz uma análise, quando vai para o Ministério, houve uma mudança de novo. Então, aquilo que a ANEL gastou tempo analisando, submiteu para o Ministério, ele já é desprezado, porque o Ministério já recebe outra informação para analisar. Então, nós gastamos uma hora, gastamos tempo e não agregamos valor no processo. O Ministério já recebe uma outra informação e começa a análise lá de novo. Então, além das etapas, a gente tem que ver também a qualidade da informação, porque hoje o que está acontecendo é isso. Há um total desperdício de sinergia na tramitação desse processo. E, de fato, citaram alguns exemplos de parque eólico e foi exatamente isso. O que nós analisamos aqui foi para eles... Aí a empresa já pediu uma outra alteração dentro daquela... Quer dizer, aí demora mesmo, porque aí tem que analisar tudo de novo. É, é o caso. Mas eu acho que... Desculpa, pode dizer. Só para fazer uma observação é que, de fato, nós já fazemos, em relação à questão anterior que o senhor coloca, nós já fazemos uma espécie de juízo de admissibilidade. Nós temos um checklist, olhamos se os documentos estão presentes, se não estão, nós demandamos para o interessado a complementação. Não, mas, enfim, o que importa é que, como o jurado disse, está sendo ainda discutido, porque, na minha compreensão, ainda precisa avançar bem. Porque eu acho que, se for importante definir alguns parâmetros, ou em regulamento, ou no próprio edital, que defina. Agora, não precisa ter tantos guichês. Basta um, ou o ANEL, ou o Ministério, ou o EPE, quem quer que seja, é que deveria ter o único local que entre o pedido, analisa e praticar... O Romeu, me permita fazer uma parte da sua fala. Tem que ter um único guichê e uma única informação a ser analisada. Porque hoje tem vários guichês e cada guichê analisa um projeto distinto. Um total desgerenciamento do processo. É, eu acho que aquele que ele encaminhou primeiro tem que valer até o final. Se ele quiser uma modificação depois, é depois. Então, precisa estabelecer o time de fazer o pleito, quando tiver todas as informações definitivas. É o que nós estamos fazendo agora nos editais novos, que ele tem dez dias para manifestar se vai fazer alguma alteração. Viu, Jurosa? Eu acho que vale a pena, vocês, então, que estão fazendo essa discussão. Na minha compreensão, precisa avançar naqueles pontos. Primeiro, discutir com a EPS se essa habilitação que ela faz não poderia ser algo um pouco mais genérico, para não precisar de qualquer alteração, principalmente eólica. A gente sabe que tem uma evolução tecnológica importante. Então, se essa habilitação puder ser mais genérica para evitar essa necessidade de manifestação quanto a alguma alteração de característica técnica, tanto melhor. Estou citando eólica, que eu acho que é mais forte, mais presente essa condição. Agora, uma vez, tendo que submeter essa alteração, eu acho que precisa realmente racionalizar o processo. Não está razoável isso. Nem no custo, isso que o André falou, no custo do processo altera muitas coisas, o pedido original acaba sendo, no custo da instrução, alterado. E aí vai lá para o Ministério, vem para cá. E nesse caso aqui, pelo que eu entendi, não sei se entendi correto, o Ministério dá uma sinalização e nós, de concordância, nós emitimos o ato. Mas se nós não concordarmos com a alteração? Eu não tinha pensado nessa pergunta. Nós não vamos admitir o ato, porque nós não concordamos. Esse é o ponto. Cria uma polêmica que, eventualmente, é desnecessária. Agora, não tem história de não aceitação da alteração das características técnicas. Esse é que é o problema. Pois é, mais um sinal de que talvez a coisa está mais burocrática do que a burocrática precisa. É verdade, não tem história de não aceitação. Mas o que acontece é o seguinte, quando tem qualquer divergência muito grande lá dentro, fica parado. Quer dizer, não deixa de ser uma... Nós temos os casos aí de módulo 1 e módulo 2 que ficaram muito tempo. Ou seja, a não decisão também é uma decisão. É, o caso das eólicas tem uma situação que envolve as eólicas, que é a interferência entre parques. Então, só que o que tem acontecido, a nossa resolução, inclusive, prevê isso, se há uma mudança e ela interfere em um outro parque, tem que haver ou a concordância ou o acordo entre eles para que um compense o outro. Então, isso já está previsto. Então, essa é uma das razões, inclusive, para que não haja rejeição de alteração de características técnicas. Porque os parques, eles entram, acabam entrando em um acordo. Então, eu acho que nós podemos até avançar na nossa resolução para levar ou trazer mais responsabilidade para os empreendedores quando acontece algum tipo de alteração de características. Que, jurados, em função, então, desse estágio que está essa discussão, talvez não fosse o caso de delegar mesmo, não. Acho que vale a pena a gente refinar melhor. Enfilar mais lá no futuro, quem sabe, né? Porque eu acho que, não sei, aqui eu estou com a impressão de ter um passo atrás. Porque a ANEL está fazendo um trabalho absolutamente burocrático, pelo que eu entendi. Exato. De emitir um ato. Se o senhor me permite a expressão, é quase que homologatório, né? Não tem sentido. Esse aqui é o primeiro, nós estamos inaugurando aqui. É, inaugurando. Lançamento. Pô, espero que não continue. Tá bom. Mas, para não voltar de novo à discussão, vamos em frente, né? Então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu alterar as características técnicas da eólica Santo Antônio de Pádua. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.